Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de guerra E hoje eu utilizarei isso aqui O instinto superior completo A minha ideia é tentar chegar ao nível máximo de força E utilizar o instinto superior Mas por que utilizar o instinto superior Se não quer ter um rakaxim que é hiper mega forte? Bom, o instinto superior me torna inalvejável Então eu consigo atacar meus inimigos sem que eles me ataquem E ainda consigo rebater os ataques deles Mas pra ficar muito forte tem que ser o instinto superior completo E hoje irei ativar ele E tentar masterizá-lo também Bom, vamos nessa então, mais um dia de Dragon Block C Guerra aqui E, bom, eu tenho algumas coisas pra fazer Uma delas é conseguir colocar esse instante transmission no máximo, tá ligado? É, o que parece é que quanto mais eu vou maximizando isso aqui Maior vai ficando a zona de alcanço Então a ideia é maximizar ele deixando o level 10 Mas pra isso eu vou precisar de fazer algumas missõezinhas Eu já tenho todos os skills do jogo, né? Então, bom, fazer algumas missõezinhas não vai ser algo tão difícil pra mim, eu acho Bom, eu tô com... Ah, verdade, eu tô do bem, né? Vamos aproveitar essa ocasião rara Tenho que aproveitar muito bem essa ocasião rara Eu quase nunca fico do bem Vamos aproveitar ela, né? Vem aqui já, torre do corinho Pedir por sem zumbis Obrigado, amigo, agora eu já tenho 3 sem zumbis E aí eu ainda posso pedir mais sem zumbis com a minha esfera do dragão É o lado positivo de ser do bem, né, véi? Geralmente eu sempre sou do mal e nunca consigo pedir por sem zuz Mas, já que é pra aproveitar um pouco que eu tô do bem ainda Porque já já eu não vou botar mais Tá, iantia... Cara, eu tenho que juntar muito TP agora Vamos começar... Oxi, oxi, ele não tava ali? Ele foi invisível pra mim, que estranho Ué, que bagulho estranho, ele tava invisível pra mim Será que ele continua lá em algum canto parado? Tá, vamos dar mais um rolê aí Daqui a pouco ele reseta e a gente consegue derrotar ele, tá ligado? Cara, é muito estranho, porque ele continua invisível Será que se eu jogar um ataque de aqui eu resolvo isso? Ainda mais agora que eu tô com o poder do lendário E assim, vou usar o de destruição e jogar o ataque de aqui bem puxado Vai, vem cá, gente Bom, se ele estiver em qualquer lugar aqui, esse ataque de aqui vai pegar nele Vai dar um dano absurdo Caraca, olha isso, véi A energia do Hakai, o bagulho ficando brilhando Calma... Pronto Calma aí Foi Bom, derrotei o Ian já sem ver Aí, ó, tá aí essa Nossa, agora que eu vi Quando eu tô com isso aqui, por causa do lendário Eu fico com 82 milhões de battle power É muito alto Caraca, olha isso Mas esse daí vai pra... Nossa senhora Pô, outra invisível, mano Como assim, velho? O que tá acontecendo nessa saga? Eu não consigo enxergar o inimigo Ele tá invisível pra mim, literalmente Se eu bater em volta, eu não vou acercar ninguém Porque, bom, ele tá invisível Caraca, o que tá acontecendo com essa saga, mano? Estranho, ela tá totalmente invisível pra mim, mano Muito bug Então, parece que eu tenho que criar outro ataque aqui Pronto, eu tenho que errei o que dois aqui Deixa eu ver Cara, olha isso sendo feito Oh, agora sim ficou bem energia de Hakai Olha, tá roxão Caraca, eu nunca tinha visto isso antes, velho Toma Mano, nem vi onde é que ele tava Só sei que ele foi derrotado Cara, não é possível que o próximo vai estar invisível também, né? Não faria o menor sentido isso Cara, tá invisível também Vou ter que entrar no... No servidor, cara Bom, vamos ver agora como é que tá Eu já fiz... A do Kuririnha eu já consegui fazer Porque pra testar eu já derrotei ele Tem Shinhan Ah, boa Bom, agora é só ruxar aí Bom, depois de um speedrun de como fazer tua missão rápido A gente chegou até em Namek Bom, a saga de Namek Ela vai ser nada útil agora Porque eu já tenho o TP necessário, eu acho Ela só vai ser útil pra ficar mais forte Mas eu já consigo fazer isso aqui, ó Level máximo na estante de transmissão Não sei como que essa estante de transmissão funciona, mano Tipo, se eu posso fazer isso aqui, tá ligado? Oh! Tá bom, isso é bem irado Só que agora a questão é sentir o kit dos outros Geralmente eu não sinto o kit que é muito fraco, né? Eu tenho que descer meu nível de força pra sentir o kit que é mais fraquinho, tá ligado? É, pra vocês terem noção eu não consigo sentir o kit nem desses bichos aqui, ó Eu precisaria de uma scooter, talvez, eu não sei Eu precisaria, talvez, muito talvez de uma scooter, velho Tipo, muito, muito talvez mesmo Ou quase certeza que eu precisaria de uma scooter Mas pra isso eu terei de Panamek Mas tem uma coisa que eu quero treinar em batalha Tipo, o deus destruição é muito irado, né? Mas eu queria testar, sabe o quê? O meu ultra instinto Só que em vez de usar ele desse jeito aqui Eu queria masterizá-lo no meu ultra instinto, tá ligado? Porque assim ele fica bem forte, é claro Mas não tão forte quanto seria o instinto completo E pra usar o instinto completo, talvez eu tenha que estar machucado Eu não tenho toda certeza, deixa eu ver É, bom, talvez eu tenha que estar machucado, mano Tipo, bem machucado Bom, chegou a hora da gente ir numa batalha, então Bom, pra procurar nossos inimigos Eu vou fazer a estratégia do mais, mais e mais menos Eu sempre vou com mais menos Então eu vou começar com mais menos Porque as maioria das coordenadas das coisas aqui no Dragon Block C Estão em mais menos Inclusive o Babidi está em mais menos, tá ligado? Então, bom, vamos nessa Mais menos, deixa eu ver, tá pra cá mais menos, beleza É, vamos pra mais mil, menos mil, tá ligado? Eu acho que pode ser o básico Indo pra mais menos Tipo, vai pra mais mil, menos mil, tá bem suave A gente consegue chegar lá bem rapidão E eu não gasto nem Ki mais pra voar direito Eu gasto stamina, então pra mim é bem suave de ficar voando à vontade O instinto superior ainda que vai aumentando meu dano a cada segundo Nossa, é muito suave mesmo, velho Agora a questão é Será que quem eu quero enfrentar vai conseguir fazer alguma coisa contra mim? Nesse nível de força que eu estou aumente Tá, já estou em 900, então eu vou pra menos agora Uuuuh Calma aí Não Caraca, isso é muito irado Isso é muito irado Isso é muito irado Isso é muito irado Isso aqui é... Ah, ele também aprendeu instinto? Eles vão tentar sair voando de mim, sério? Teleport Não tem como correr de mim, tá ligado? É meio que impossível correr de mim, mano É muito impossível correr de mim Eu posso brincar com você agora, Kratos Deve ficar teleportando onde você está, mano Deixa eu ver um bagulho Au Puxa vida Sério, eu não vou nem conseguir usar o 100% do meu instinto Porque esses caras não vão me dar dano É sério que eles são tão fracos assim Ele está morrendo pra eu sem eu estar atacando ele Só com o meu instinto superior Eu estou batendo ele de volta, velho Uau Uau Muito uau, velho Cadê? Vai tentar correr de mim não, né? Reverse Eu não pensei que vocês eram tão fracos assim O que ele está fazendo? Ele está comendo carne e vindo contra mim de novo? Ah, o que ele está tentando fazer? Só que agora ele está vindo de Hakaixin Uh, agora ele começou a me dar um dano Vem cá, você fez algum tipo de time com Kratos, é isso? Ele está fazendo desagada junto, cara Ah, tá Bom, eu só queria só testar meu poder e tal Os batalhar contra vocês, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso que você está fazendo? Instinto Sério? Mas nem é o completo ainda Eu queria testar o completo contra vocês, mas vocês são bem fracos Ah, mano, eu tenho mais dano do que você, velho Tem, mas... Só que por que você não está batendo o dano? Teu dano é relevante O dano é grande? Tá vendo? É, cara Aham Teu dano é bem relevante, cara Se minha defesa é grande, cara, minha defesa é ótima Sério? Nossa, a minha... Sim Ó, nessa forma que eu estou... Eita, pô Nessa forma que eu estou é 243 mil E sabe qual é a melhor forma? Você e o Kratos não conseguem correr daqui, ó Você tem... É... É teleporte, né? Sim, é o meu teleporte nível máximo Eu consigo teleportar em vocês várias vezes Nossa, mano, é muito AP, velho Sim, é muito AP Tipo, você pode tentar correr, tá ligado? Mas não vai adiantar muito Uhum Você não está mais muito dano, velho Não, eu estou bem pouco, mano Meu Deus, Zé O que foi, Reverso? Eu não tapei esse bagulho, né? O fim está próximo? Ai O fim está bem próximo, né, Reverso? Sério? O que é que, mano? É? Está tentando correr de mim Sim, vê, você está dando muito dano, velho Sim Ué, como? Você não ia me alcançar? Sim Sério? Teleportando? Também, eu vou mais rápido que você Eu não estou nem usando meu dash Não, não Sim, eu não estou nem usando meu dash Olha onde eu estou, olha para trás Não tem como você correr do inevitável, Reverso Essa não está aqui, não? Eita, você logou para mim Ah, tá, você está aqui Estou do seu lado Cadê? Atrás Teleportando Girando você Você não está aqui não, velho Para mim, você não está aqui não Você não está vendo? Você está apanhando? Olha a sua vida descendo, então Para mim, você está longe Para mim, você está longe Mano, eu estou literalmente do seu lado Só muda o que eu teleportei Eu acho que você não conseguiu me acompanhar Ih, para mim, você está muito longe, velho Você está na montanha, mano Caraca, eu tomei, mano Eu tomei muito dano em seguida Eu sei É eu que estou te batendo Ih É porque você não está conseguindo me acompanhar Eu sei Eu falei, pô Eu consegui te enxergar de longe, cara Ah, que merda Meu estito acabou Ah, mas eu vou colocar Vou ativar de volta Ah, vamos ver então Está tempo É, seria o momento de você me atacar agora Só que você correu Ah, eu estou do seu lado te atacando, velho Fala a verdade Você não está me acertando, velho Mano, eu estou do seu lado te atacando Juro para você Você não está me acertando, reverso É agora que você vai conseguir me acertar Sério? Aham Só que agora eu estou de destruição Agora eu estou de hakaixinho Não vai adiantar muito para você Agora é um tapa Nossa Você me deu hit Sim Meu Deus Irado, né? Irado, né? Como é que você deu hit Que não é a mesma forma que eu Irado nesse nível de força, né? Bom, eu sou um pouco mais forte que você, mano Sou um hakaixinho há muito mais tempo que você, mano Um dano? Só que eu tenho mais vida que você, né, Breno? Você tem mais vida apenas do que eu Eu treinei muito tempo para isso Você já percebeu que quando você se torna um hakaixinho Você vai ganhando, tipo, STR, DEX ao longo de um tempo? Sim, sim, tanto é que eu fiquei um pouco, é, tipo, traga lá, a sombra que você spawna Sim É, exatamente, fiquei treinando um pouco assim E se eu te falar que eu fiquei 24 horas treinando assim? Sério? E por isso eu sou tão forte Nem ferrando É Tu tem quantos de battle power nessa forma aí? Quanto você tem? Cadê? Eu vou me transformar aqui, calma Usa tua forma e vou lá quanto você tem É uns 4 milhões Digamos que eu tenho 20 vezes mais que você Eu sou 20 vezes mais forte que você Eu sou um deus, hein, velho Isso é real, velho Eu consegui virar um deus, literalmente Eu só queria usar meu instinto no máximo Mas só que, bom, você... Sei lá Vocês são fracos? Cara, nem ferrando Na mesma forma que eu, você me matou hit e kill É E você nem tá com o instinto do máximo Eu não tô usando instinto Tô usando Hakai agora E o meu Hakai tá numa mastery muito alta, velho Tanto que eu nem gasto ki de ficar transformado nisso aqui É, ferrando É, eu também não gasto ki não O que que é gasto é bem, bem, bem minúsculo mesmo Bom, eu queria bater lá contra vocês e testar o meu instinto Como eu não posso fazer isso numa batalha normal Que tal eu te dar uma chance? Eu deixo que você me deixe com pouca vida, tá ligado? Contando que você deixa eu ativar o instinto superior completo Beleza, beleza Fechado? Tá, a gente só tem que esperar uns 9 minutos aí Porque o meu refeito de pain tá aqui Ah, beleza, beleza Deixa eu me transformar por enquanto Vem cá, é, tá 4 milhões, né? Experimenta me acertar um tapa Beleza, agora você me dá dano É, agora eu te dou dano Eu acho que minha forma base daria uma ótima batalha contra você, mano É, eu também acho Ah, você me dá quase nada de dano Ah, e eu peguei o efeito do lendário novamente Caraca, velho Então você consegue ativar o Hakai mais o efeito do lendário Exatamente Com o efeito do lendário, né? Então você fica bem mais forte Exatamente Exatamente Isso explica porque o meu Hakai também é um pouco mais forte que o seu Bom, vamos esperar um pouco esse efeito de pain passar Bom, falta 55 segundos, Reverse Quer ir me acertando já? Beleza Vai lá, mais 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 Acho que tá bom Se for mais um, talvez eu seja derrotado Não, mais um acho que dá Bom, a chance de ser derrotado é um pouco alta Tenta mais um, calma aí Não, 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 não dá não, dá não, dá não Tenta mais um agora Calma Não, não dá sim Dá mais um, vai Mais um Pronto, agora já foi o suficiente Agora, agora o próximo você vai ser derrotado Agora na próxima seria derrotado Chegou a hora então de eu usar o meu instinto Vou descer meu aqui ao máximo Tá preparado então pra uma batalha contra o instinto superior? Mano, eu quero ver, tô curioso também, velho Você já viu essa forma no máximo? Não, só que, mano, o Kratos tava testando ali com o Kratos agora, velho Só tava com a forma normal Ele tava com a forma normal, né? Só o instinto normal, né? Esse aí é fácil de ativar Então o Kratos tava, é Ah, o Kratos tava Esse aí é fácil de ativar Agora a questão é ativar o mais poderoso de todos Esse aí só vem no final da batalha Mano, quero ver isso aí, velho Você vai ver agora, relaxa Tá Primeiro Segundo Nem ferrado Se eu te falar aqui com 40% de Battle Power Eu já tenho 6 milhões de Battle Power Tipo, 40% de... Nem ferrado Mano, tem mais que eu, 100% 70%, 75%, 80% tá em 10 milhões 85% tá em... Nossa, 12 milhões 11 milhões Caraca Ou 12 milhões e 710 E olha que eu nem tenho essa forma masterizada Eu vou batalhar contra você com a vida que eu tô aqui Beleza Na verdade eu vou comer só um pouco Pode, pode vir pra cima Vai 3, 2, 1, vai Só tem que focar você, aliás Eu acho que nem preciso É, eu não preciso Nem Eu te derroto só de estar perto de você, Reverse Mano, tu não tá muito dano, velho Seus ataques não chegam em mim, cara Seus ataques não chegam em mim, realmente Olha isso, mano O meu ataque quando volta ele dá 900 mil de dano Seus ataques simplesmente só não chegam em mim E se eu for te acertar na mão, bom, não precisa de falar, né Mano, tu me dá muito... Não, esquece, eu não vou conseguir te derrotar Vamos lá, pô, uma batalha Vem até o final Me ataque Ué, vai se entregar Vai se entregar? Pô, Reverse Esperava mais de você, hein, mano Olha isso Esperava mais de você, hein, cara Como é que vai com um BVP assim, velho? Então esse aqui é o poder do instinto superior no máximo É, bom, no meu corpo, é claro Eu acho que o Kratos tava com o instinto E com ele não foi tão útil assim, né É, não, não Eu tava bem mais forte que ele, hein Então Você tava mais forte que ele? Uhum Seria interessante batalhar contra o instinto dele Mas cadê ele, afinal? Não sei, velho O cara só saiu Tenta chamar ele, então, Reverse Vê se ele vem, pô Beleza, beleza Eu acho que eu já sei onde ele deve estar Tenho uma ideia Então Ah, e detalhe, olha isso aqui O quê? Nossa, eu é muito a peça da agulha, velho Você não tá entendendo Você não tá vendo o tempo? Não tem tempo Não Não tem tempo Tô teleportando várias vezes seguidos em você Ah, atendi Não, isso sim, isso sim Isso sim, isso sim É isso que eu queria Vamos lá, amigão Me ataque Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar o real poder Vamos lá, me ataque Vai Mais? Mais, pode me atacar à vontade Me dá o tapa Eu não tô dando dano nele, Kratos Eu quero que você me ataque Vai, vamos Cara, eu tô de instinto Não é possível que você não tô me dando, mano Eu não tô dando dano nenhum Mas vai me atacar O quê? Sai de perto, Reverse Se eu tiver sobrado pra você Vai, vem, Kratos Continua Não, assim, mano Não, assim, mano Não é possível Não, para Para Mano, o quê? Esse é o poder do verdadeiro instinto É, errando Mano Esse é o poder de um verdadeiro usuário de instinto superior, amigo Cara, que bizarro, mano Bizarro, né Falar a verdade Demais Eu te derrotaria com um ataque meu que voltaria em você Mas eu não sei porquê Eu percebi que eu tava sendo contra-atacado, mano Eu tava acertando o Reverse Eu não tava conseguindo ver a batalha, mano Tava muito rápida Sério? Oi, Neus É, é literalmente uma batalha que, tipo Você não consegue enxergar É um contra-atacando o outro Fala É, tipo Eu não preciso ficar fraco Quando me transformar Instinto? Aham Eu sei, eu também não Mas não masterizado, é claro Eu já masterizei já Tipo, não esse aqui, é claro Esse aqui eu ainda não masterizei Então eu não consigo utilizar ele assim Mas agora Esse primeiro eu consigo utilizar também Super de boa Sem nenhum esforço Calma, calma Se você me acertar um tapas, tá ligado? E que se voltar, você morre, né Sério? Provavelmente, olha só É, tá voltando no Reverse, coitado Eu não sei porquê Tá voltando em mim Eu tô sentindo, mas eu não morro Ah, tá voltando em você? Ah, olha Não te dá tanto dano Você consegue Você consegue Tancar isso, pelo menos Reverse morreria só pra isso Valeu só É sério? Cadê? Viu? Dá muito dano no Reverse? Ah, perguntei ele Nossa, tô vendo a vida dele, cara Caraca, mano O pior é que você não toma dano de mim, cara Que eu sou um instinto também Não, eu não tomo dano de você Nem do Reverse Nem de nada que aparecer pela minha frente, irmão Essa aqui é a forma perfeita, tá ligado? Só tem de masterizá-la Bom, obrigado por me ajudarem a chegar nela Agora que eu consegui chegar nela Eu vou conseguir utilizá-la mais vezes Foi um prazer isso Errou o Reverse Deixa eu testar um bagulho Eita, pô Ah, você também vai absorver? Boa, você absorveu seu amigo Ah, legal Você não consegue mais absorver do meu Reverse Você também não conseguiria me absorver, Reverse Relaxa Caraca, esse bagulho fica me seguindo, mano Isso aí Ele segue a pessoa mais próxima Isso aí Isso aí, isso aí, Reverse É só pra quem é mais É pra quem é mais fraco do que você Uma pessoa mais forte você não conseguiria Nossa, mano Mas Será que consegue absorver um pouco do seu ki? Sei lá Do meu ki? Deixa você tentar Vai lá, perante Esse bagulho não parar de me perseguir Perante a desestruição Vai latente Não O que foi? Nada? Não Nada, nada Nada É, amigos Eu não sei o que vocês farão Mas espero que vocês façam muito bem Porque afinal é amanhã Eu não tenho muitas preocupações, eu acho É Foi um jeito não, né? Foi um prazer Eu vou comer a saga agora Você não tá ligado aí, né? Eu vou comer a saga agora, mano Beleza, come lá lá, então Junto com o Kratos Nossa, não Tchau Tenta correr de mim Sério, Reverse Aham Você esqueceu Eu consigo Você não consegue teleportar de tão longe assim, não? Sim, eu consigo E eu vou mais alto que você Ah Putz Fugou pra mim, que droga Bom, parece que ele escapou Bem, eu consigo teleportar pra ele bem de longe Mas eu teria de achar onde ele tá por aqui Vou sentir o que dele Mas o que dele é tão baixinho Que eu não consigo ver tão de longe, velho Agora que eu consigo usar o instinto superior Um pouco mais fácil Eu tenho que esperar esses 18 minutos Pro meu efeito de pain passar E treinar o instinto superior A ideia agora vai ser Masterizar ele ao máximo possível, tá ligado? Igual ao tal de destruição O mestre dele já tá 71.17 A ideia é deixar o instinto superior em 100, tá ligado? O God of Destruction em 100 O instinto superior em 100 Assim eu vou conseguir aumentar o poder do instinto superior Fazendo ele comparar o nível do Deus Destruição Que é muito poderoso E além disso Eu vou conseguir também Usar o instinto superior por mais tempo E ficar com o efeito de pain por menos tempo Então, bom Eu já vou me direcionando pra um lugar aqui já Cadê? Vou pra torre do courinho Acho que seria bem útil ir pra lá agora Pra gente fazer esse tipo de treino